O casal foi detido agora à tarde na cidade de Cambé, sob a acusação de tráfico. Quando eles chegaram na delegacia para entregar para um preso lá um colchão, dentro do colchão estava rechado de maconha. Esse casal foi detido aqui na cidade de Cambé, o Vando Francisco Salles e também Jéssica Souza Campos. Eles estavam trazendo um colchão rechado com maconha. Doutor, no depoimento, qual foi a versão dos dois? Bem, a mulher não entrou aqui, ela ficou lá na frente e o rapaz que entrou. Entregou o colchão, ficou esperando, falou que seria para esse preso, que ele também não conhece. Diz que é a pedido da mulher, foi encontrada a maconha, os agentes foram até a frente, chamaram a mulher, ela disse que tinha pego de uma outra pessoa que era para passar esse colchão para dentro. Então não ficou assim configurado, a meu ver, o tráfico por parte do rapaz, que estava com essa droga. O que eu fiz? Estou ouvindo todo mundo, vamos ouvir o preso agora e investigar melhor para saber quem é o dono dessa droga, de onde veio e se realmente estava interessado para esse rapaz lá dentro. Com relação à mulher, o doutor Jéssica que pegou esse colchão no bairro onde ela mora e tentou, pelo menos, ou pediu para um amigo trazer aqui na cadeia. Ela veio junto, é uma outra pessoa que ela vai passar o nome para nós agora, que passou para ela. Que era para trazer o colchão, disse que não podia vir, que era para trazer. Ela veio e fazia o favor. Então isso aí agora vai ser apurado. Essa pessoa vai ter que dizer por que ela deu o colchão para essa Jéssica para trazer até a cadeia, por que ela não veio trazer. Tanto o Vando quanto a Jéssica se arriscaram bastante, né? Se arriscaram. Eu acredito que a Jéssica pode ter algum grau de envolvimento. Mas o rapaz, eu tenho certeza que não, que ele foi pego nesse meio alaço para trazer aqui. Tanto é que ele ficou aguardando. Ficou ali, o malandro quando vem entrega e sai fora. Não, ele ficou esperando a pessoa fazer a revista. E era certo que eles iam encontrar aquela maconha dentro do colchão. Por isso eu optei por fazer uma inquérito policial e investigar melhor. Se lá na frente ficar definida ou confirmada, melhor dizendo que a Jéssica tem envolvimento, sai à prisão dela. Daí eu vou fazer o representável pela prisão dela e fazer o indiciamento na forma da lei. Já nos gravamos com o delegado Jorge Barbosa e fomos conversar também com o casal, né? Para ver o que eles tinham para falar a respeito desse caso, né? Pode rodar. O Vando Francisco Salles, de 20 anos, e Jéssica Souza Campos, de 20 também, foram detidos por policiais civis e agentes de escarceragem aqui na cidade de Cambé, tentando passar um colchão com um entorpecente. Ô, Vando, você tinha conhecimento que tinha droga dentro desse colchão? Ah, eu não sei de nada, né? Você não sabe de nada ou você não quer falar nada, Vando? Não, não sei. O que eu pedi para você trazer esse material para cá? Ninguém. Você ia receber alguma coisa para isso ou não? Não. Por que que? Nada. O que está acontecendo? Por que você está preso então, Vando? Você tem algum parente preso aqui? Não. O que você ia fazer então aqui na cadeia de Cambé? Não, porque eu estava vindo de Cambé, daí eu encontrei com ela aqui, entendeu? Daí que aconteceu. E ela falou assim, me dá uma mão para mim levar essas coisas aqui que eu estava vindo de lá, entendeu? Daí eu vim com a EAD, eu não tenho nada a ver, porque não foi eu que coisa aí. Só vim dar um apoio para a amiga, hein? Só vim dar um apoio para ela trazer as coisas aqui, entendeu? Só. Na hora da revista, localizando droga dentro do colchão? É. Daí sobrou para mim, porque eu não tenho nada a ver com isso não. Mano, você já teve passagem pela polícia? Não, a primeira vez. Sabe que dependendo do que o delegado entender isso, você vai ser autuado em flagrante, hein? Como assim? Se o delegado não acreditar na sua história, você vai ser autuado por tráfico. Ah, mas eu estou falando sério, né? Eu só vim com ela aqui, eu estava vindo de Cambé, que nem eu falei ali, daí eu encontrei com ela bem aqui, entendeu? Daí ela estava com um monte de sacola e um colchão, daí ela falou assim, vem aqui, que eu conheço ela, entendeu? Ela mora lá onde eu moro, entendeu? Ela falou assim, me dá uma mão aqui para me levar essas coisas, daí eu dei uma mão para ela. Porque ela não estava aguentando pegar o colchão, estava meio pesado e a sacola também. Ela estava com um monte de coisa. Daí eu vim, dei uma mão para ela e trouxe aqui com ela, entendeu? Foi assim. Agora preso aí também. Hã? Agora preso também. É. Então, Jéssica, é tudo isso que ele fala mesmo? É, é verdade. Você que estava trazendo a droga então, Jéssica? Não sabia de nada. Não sabia de nada. Você pegou esse colchão de quem? Pode falar, né? Você ia receber alguma coisa para fazer isso ou não? Não. Mas o que pediram para você? Só leva os mantimentos e o colchão? Não desconfiei de nada não, Jéssica? Não, não desconfiei de nada. Quem receberia esse material aqui na cadeia? Não sei. Essa vez você sabe, mas você não ia entender. Não sei. Você ia vir aqui e deixar o colchão assim, o pessoal ia adivinhar para quem que você entregar. Alguém você ia deixar, né? Pode falar, né, Jéssica? Não. Já teve passagem pela polícia? Nunca, a primeira vez. Já numa bronca tão grave assim? Tráfico de drogas. Fazer o quê? Então você não sabia, não tinha conhecimento? Não, não sabia de nada. Quem é a pessoa que entregou para você lá no bairro também? Você não pode falar. Não, porque eu não conheço. Você está pegando as coisas assim, as pessoas sem conhecer? Nada, sem ganhar nada. Só na amizade? Acabou de falar que não conhece a pessoa e agora já falou que é só na amizade? Não conheço mesmo, não conheço. Não sabe de nada então, Jéssica? Não. Vai ser autuada em flagrante, você sabe? Fazer o quê? A Jéssica, a delegada acreditou em você. Cuidado, menina. Cuidado, né? Vai pegando as coisas assim sem conhecer a pessoa e quase que toma o invertido, hein? Quase que é autuada em flagrante. A delegada entendeu e o casal aí foi liberado, né? Mas continua o trabalho de investigação pelos dois aí.